Aos guitarristas aqui que estão no palco, o Steve Soares, um aplauso, o Sr. Manuel Escobar e o Sr. João Cardadero. Vamos aqui um fado diferente, fado de música Fado Isabel, Rosas de Maio, que também pode se intitular Rosas de Portugal. Há no mundo tantas rosas, rosas de paz e de serão, rosas, rosas, as mais lindas, são rosas de Portugal. Deus lhes deu certo dia, a maior bênção que tinha, e por isso foram rosas, o milagre da rainha. Rosas brancas são estrelas, e a vida traz impudência. As vermelhas são janelas, de onde acenam as crianças. As vermelhas são janelas, de onde acenam as crianças. Mas as do meu afinal, tem mais frio e fogo. São rosas de Portugal, são rosas de tanto amor. São rosas de Portugal, são rosas de tanto amor.